Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas, muito bem-vindos para mais um vídeo Duas coisas, né? Primeiro, o John Jones vai estrear nos pesados muito em breve, é iminente já essa luta dele aí contra o Cyril Gann Um cara muito grande para os pesados, mas ele já lutou contra alguns adversários aí que tem o porte de um peso pesado Aliás, ele tem o peso, né? O biotipo físico já é um pouco diferente E é uma das maiores rivalidades aí, Daniel Cormier, um cara que se deu bem nos pesos pesados E cara, se vocês relembrarem, que é o que a gente vai ver aqui agora, vocês vão ver que pegou fogo E com certeza Cormier será um dos caras que estará de olho aí nessa estreia do John Jones Então a gente vai relembrar esse trash talk que pra mim foi um dos mais violentos da história do UFC E foi real, né? Não foi apenas uma atuação e a luta também foi sinistra Então deixa o like, se inscreve, a gente vai assistir tudo isso aqui agora Tamo junto, bora pro conteúdo Cara, que rivalidade Vocês vão entender o porquê agora Cara, a vida de todo mundo, a gente tem aí caminhos diferentes Algumas pessoas, às vezes, uns fazem erros, outros não Você descobre o que você fez de errado, o que você fez de certo Ano passado eu tive coisas pra acertar, pra errar, pra ficar sozinho Fora de ser um atleta, eu falei que eu ia ficar sóbrio Eu tô aqui há cinco meses sem beber, incrível, sem usar droga Cara, existem piadas, etc e tal, mas em que momento que se encontra essa rivalidade hoje? Cara, quando a gente fala sobre... Eu realmente não concordo com todas as atitudes que ele faz aí fora do cage Eu não coloco tudo que eu faço na internet, mas eu penso em certas coisas aí que ele fez Qual é a resposta aí, do que o Daniel falou? Cara, eu não me importo muito com o que ele fala Cara, não teve mudança nesse cara, velho Você percebe o pedaço de bosta que ele... Ele sempre fez um monte de coisa errada e ele vai continuar Cara, esse cara é o mais bundão que eu já vi na minha vida, cara É, você que é o cara que... o mais bundão que eu já encontrei Meu irmão, eu fiquei... eu sempre sóbrio, eu sempre fui sóbrio Nunca fiz esse tipo de coisa, nunca quebrei meu veículo Nunca fiquei suspenso Não me tiraram meu cinturão Obrigado, cara Obrigado Obrigado Eu não tô chorando, irmão, eu só tô sóbrio, irmão Não preciso de lenço, né, que o cara falou pra ele trazer um lenço Cara, a última vez eu lutei pra ganhar e dessa vez eu vou lutar pra bater nele de verdade É só o que mais me importa Um pedaço de... um gordo... um pedaço de gordo de merda Cara, eu realmente vou acabar te machucando, irmão Quando vocês falaram aí essas besteiras aí, é legítimo ou... E quando as coisas forem acontecer, quando vocês colocarem os protetores aí, como é que... Ei, c***, você ainda está aí? Você é um pedaço de merda, cara, eu tenho um ser humano terrível, irmão Você pode segurar isso, né? Valeu Eu fiz isso porque ele colocou a mão na minha garganta Cara, tu vai me tocar... Cara, tu vai me tocar Tu me tocou primeiro, cara Cara, eu aprendo sobre os meus erros, é uma coisa que eu levo pra minha vida, são os erros que eu aprendo, irmão Ah, tá bom, a gente vai falar sobre a vida pessoal do cara agora Não, a gente vai falar sobre tudo, cara Eu faço as mudanças necessárias aí pra ter o trabalho concluído Bom, eu sou o Alpha Ele realmente quer ser o Alpha Ele tem essas razões na mente dele, não sabe porque ele não é o Alpha E é isso que ele tem, que ele odeia Ele odeia isso desde o início Cara, a história dele dita determina como que ele é Esse é o caráter dele Eu já vi nos olhos dos caras que... Que os caras sabem aí que ele vai perder pra mim Cara, eu não me importo se o John Jones vai preso, se ele vai fazer qualquer besteira aí Eu não quero saber o que vai acontecer contigo, eu não me importo, cara Daniel Cormier é um pedacinho aí desse jogo inteiro que eu tenho, esse puzzle pra resolver aí Eu tô olhando pra um cara de 37 anos que não vai ficar mais rápido, não vai ficar mais atlético Eu não preciso, irmão, a minha opinião é o seguinte, eu já tenho o que eu preciso pra te bater É, eu tô chegando no meu ápice, tu já tá ficando velho, fraco Cara, eu te bato em qualquer coisa, cara Wrestling, qualquer tipo de arte Tô mais atlético, novo, rápido E eu te bato de 10 em 10 vezes É, só que eu vou te bater bastante dessa vez Dessa vez eu não vou ficar cansado, não vou ficar... não vou deixar tu me segurar na grade nem nada disso, irmão Eu vou tentar arrancar tua cabeça a cada segundo desse combate Você não merece isso Eu vou te mostrar, cara, que tu não merece isso Eu não sou mais atlético Tu não merece isso, eu vou morrer pra te bater Aham Esteja preparado pra fazer isso Essa rivalidade aí, uma das maiores do UFC de todos os tempos, né John Jones versus Daniel Cormier Nossa, o John Jones rapinando o Cormier aí, que é um... um monstro dentro do wrestling, cara Vixe Cara, é o baixinho Cormier, é duríssimo, meu irmão São não tão ligados Eles tiveram aí uma história sinistra, né, mas... E o John parece que... um grande kick no corpo do John Uma boa combinação aqui do Cormier Jones, o Jones na esquerda, no topo, no corpo, aqui no terceiro John procurando o dedo Faltando em um botão de telefone, aqui no terceiro Nossa senhora, que loucura Se eu não me engano, o Jones aí naquele calção dele tava sendo patrocinado pelo UFC, né, pelo jogo do UFC, ali... É, atrás, pela EA Acho que ele era a capa Ele vai pegar ele de novo, e ele faz, uau, uau Esse é provavelmente o melhor que ele pegou ele de novo no final O que é cobrado O gol, dois picos, o head kick, oh, grande corte do DC Você ouviu o corner, para o ribcage do Cormier Cara, que loucura Os cotovelos dentro do clinch do John Jones? Eita, que loucura Os cotovelos no clinch do John Jones eram, são, né, bizarros John Bones